Música Nossa empresa surgiu em 2003, ela atua hoje no segmento de 4, 5 áreas, direito civil, direito previdenciário, direito consumidor, família e sucessões. Nós temos uma grande ênfase em direito do trabalho e previdenciário. Nós ficamos felizes com a ANSEC, que ela desempenha um papel cultural. Eu acredito que a educação é irmã da cultura e os dois são fortes aliados. A ANSEC tem desempenhado um papel fundamental e para nós é uma honra participar de um evento de tão importância. Agradecer a ANSEC pela oportunidade. Eu queria fazer uma homenagem especial, dedicar esse prêmio ao meu pai. Em maio eu estive aqui, foi um mês após o seu falecimento. Meu pai, eu acho que ele era muito gracioso, ele saberia da falta que ele faria aqui nesse ano. E um mês depois ele me deu uma concepção. Minha esposa está aqui, está no oitavo mês de gestação. Me deu mais uma vida. Então agradeço a Deus por tudo isso. Isso é uma oportunidade que eu acho que o maior prêmio está ali. Uma vida que se vai, uma vida que se vem. E a alegria me se contemple. Muito obrigado a todos, uma boa noite. Aplausos. Legenda Adriana Zanotto